Canal Mova-se no Salão do Automóvel 2018. Entre as muitas novidades da feira, uma nos chamou muito a atenção. Trata-se de um tapete de acessibilidade. Acessório inovador ainda em fase protótipo, desenvolvido pela Ford para facilitar o dia a dia dos cadeirantes. Conforme nos explicou Joaquim Arruda Pereira, diretor de pós-vendas da Ford América do Sul. O tapete de acessibilidade foi desenvolvido para que nós pudéssemos aumentar a liberdade de mobilidade para os nossos usuários. Ou seja, além de se mover no próprio veículo, ele tem a possibilidade de se mover no entorno dele. Então criamos esse protótipo que consiste em uma peça física e no aplicativo que se converte entre si para aumentar essa liberdade de mobilidade do cadeirante. Esse protótipo hoje pesa por volta de 4 kg, suporta um peso de 250 kg. Ele tem na estrutura física uma liga de alumínio de aplicação aeronáutica, é envolto no material vinílico para a questão de abrasividade de piso, e tem dentro dele uma bateria, um microprocessador e dois sensores de peso. Por quê? Quando o cadeirante passa sobre o tapete de acessibilidade, por bluetooth conecta com o celular. E a partir do momento começa a mapear os pontos da cidade onde tem a oportunidade de se prover uma maior mobilidade. Quando nós o desenvolvemos, pensamos na parte funcional, na parte de ergonomia e na parte estética também. Então nós nos baseamos em designs de guarda-chuvas, mochilas, bolsas e até uma capa de tablets para desenvolver algo que não fosse grosseiro e que se integrasse na cadeira de rodas. Hoje, essa falta de mobilidade gera até um problema social. Os portadores de eficiência pensam, eu vou num lugar novo hoje, eu vou ter acesso lá, vai ser difícil. Então a ideia é que eles tenham maior liberdade de se mover onde quer que seja. Quando vocês desenvolveram, vocês tiveram consultoria de pessoas com deficiência? Sem dúvida. Óbvio que a nossa parte de engenharia pensou no equilíbrio do material entre rigidez, estrutura, peso, mas nada melhor do que ter um feedback, uma retroalimentação do usuário. Então sim, testamos com os usuários para ver o peso está adequado, a ergonomia, a alça para buscar ele e guardar, ele é imantado, até para facilitar a dobra depois. Então, houve uma colaboração no desenho do protótipo também. Vocês desenvolveram pensando no EcoSport, para que ele fizesse parte do desenho do automóvel, né? Exato. Nós escolhemos o EcoSport por questões de tamanho do porta-malas dele, então ele se ajusta perfeitamente, o formato dele foi desenhado para caber perfeitamente no EcoSport hoje em dia. Mas nada impede que no futuro a gente revise o formato dele para se aplicar em qualquer outro produto da Ford, ou até não Ford. O nosso intuito para uma empresa é gerar mobilidade para todas as pessoas.